A agência Sicrede do Centro de Juína passou por reformas nos últimos meses e reinaugurou nesta semana. O presidente da cooperativa, Juarez Cevigini, destacou que a pandemia influenciou fortemente para que a agência buscasse se modernizar e promover o bem-estar do associado. O mês que vem, dia 27, vai completar oito anos que nós inauguramos esse prédio, agência, sede, auditório, enfim, e já estava na hora de modernizar. Diante da pandemia que fez a gente avançar em vários aspectos, vamos dizer assim, nós tivemos que adequar também, e não é só a nossa cooperativa, hoje é um padrão mais ou menos gerado no sistema. Então, é muito importante porque, para facilitar, ficar mais cômodo, mais confortável para o nosso colaborador, confortável, mais prático para o nosso associado, eu acho que aqui é a casa, aqui é a casa do associado. Se tudo isso foi feito, foi construído, foi pensando no bem-estar dele, né? Então, o associado tem que ver isso aqui como um investimento para favorecer ele, né? Facilitar o trabalho dele, ser confortável e se sentir bem. Que se isso foi feito, foi possível fazer justamente pelos 10 mil associados que tem só nessa agência aqui. Hoje a cooperativa tem mais de 69 mil associados, Então, eu quero aqui agradecer a toda a nossa equipe, a nossa diretoria, o nosso conselho de administração e ao associado, principalmente, que está pagando a conta, né? Mas isso é para o bem-estar dele, para o melhor atendê-lo, né? O vice-presidente da associação e membro do Conselho de Administração da cooperativa, Luiz Carlos Padovani, frisou que foram longos anos de trabalho para que a cooperativa atingisse o patamar em que se encontra atualmente. Vejo que a sociedade juinense ganhou muito com isso, não só a juinense, como toda a região, né? Então, a gente vem com trabalho e planejamento já há vários tempos, vários anos, para a gente chegar onde a gente chegou. Então, vamos dizer, o novo momento, alguma coisa, a gente torna isso aqui, a gente faça as coisas diferentes. Então, a gente quer o melhor para o associado, a gente quer o bem-estar, porque isso aqui não é nosso, isso aqui é do associado. Então, o que nós fizemos é administrar o que é deles, né? Então, o Conselho preza por isso, né? Então, a gente quer dar o melhor, o melhor de nós, para que o associado se sinta bem. Josimar Desordes, gerente do Cicred Centro, comentou sobre as mudanças que ocorreram nas instalações da agência. Se a gente for analisar a questão de estrutura física, nós tivemos uma grande reestruturação e uma adequação muito grande, no sentido de ambientar a agência para o novo momento que a sociedade pede, que as instituições financeiras também pedem, né? Que é o momento de inovação, de muita aderência à tecnologia. Então, nós fizemos isso com o ambiente físico. Mas, além do ambiente físico, eu acho que a grande mudança é manter o que vem trazendo a cooperativa até aqui, que é a simplicidade, colaboradores ativos, na busca de ser simples e que a gente possa continuar trabalhando de uma forma que agrade quem é realmente o dono da nossa cooperativa, que é todo e qualquer associado. Então, a diferença hoje, que apesar de digitalizar e levar muitos processos para a área digital, que acaba criando um índice de eficiência e rapidez muito grande, a gente tem aumentado o número de colaboradores para dar uma experiência muito positiva para os nossos associados e fazer com que eles se sintam em casa realmente, que é o nosso grande objetivo com toda essa mudança na estrutura física da agência e da cooperativa. Fábio Hermes, membro do Conselho de Administração, salientou que a nova agência busca criar um ambiente negocial para os associados. Esse ambiente que vocês estão vendo aqui é um ambiente feito para isso, um ambiente que sai daquela coisa repetitiva, dos pagamentos e recebimentos corriqueiros do dia a dia, que já podem ser automatizados, e vai para uma área negocial, onde você vai se sentar com alguém que entende do negócio de crédito, que vai conseguir formular uma boa proposta para você, certo? Vai conseguir te ofertar soluções que vão agregar valor para a tua vida. Então, essa que é a ideia. O prefeito municipal, Paulo Veronese, falou sobre a importância do aprimoramento do atendimento de uma instituição financeira para a população da região. Toda a nossa população, todo mundo que está na região sabe o quanto que essa instituição é importante, não só para o município de Juína, mas para todos os municípios da região. É uma instituição que é prata da casa, nós sabemos o quanto que é difícil você empreender, e hoje o Cicred vem nesse caminho de ser uma instituição que vem além, fazer a mais do que outras estão fazendo, visto o que nós estamos vendo aqui hoje nessa inauguração, reinauguração, vamos dizer assim, de um banco do futuro. Nós estamos aqui dentro de uma agência que eu andei muito já e eu não vi nada parecido com o que eu estou vendo aqui hoje. Então, Juína tem que agradecer a instituição, nossa população, o associado está de parabéns por ter essa agência, ou o Cicred como o seu banco, isso daqui é algo que as pessoas vão vir aqui e vão ficar maravilhadas, porque isso é futuro e essa agência está nesse caminho. Esteve presente também o secretário de Educação e Cultura de Juína, Erickson Leandro, uma vez que a cooperativa tem firmado inúmeras parcerias com a Secretaria de Educação. O Cicred e a Secretaria Municipal de Educação já tem feito várias parcerias, entre elas nós temos a União Faz a Vida e agora estamos firmando a Educação Financeira. Isso vem alegrar a educação e contribuir muito com a educação. E, logicamente, o Cicred, como uma empresa preocupada não só com a questão financeira, mas com a questão educacional e com o bem-estar de todo mundo, a gente vê que essas instalações vêm atender esse mérito. O bem-estar, tanto do profissional que trabalha aqui, como todos os clientes, todos os associados. Então, parabéns ao Cicred pela iniciativa e a gente vê e fica feliz de uma empresa estar fazendo isso aqui no município de Juína.